Conheci por conta da irmã de uma colega, que ela já era mais velha, já tava querendo medicina há muito tempo e não tinha coragem. Aí ela veio pra cá e com alguns meses ela teve sucesso na aprovação, então eu achei que ia ser uma boa ideia. Esse foi meu primeiro semestre, deu certo já, já consegui a aprovação que eu queria. Esses seis meses passaram muito rápido, pra mim aqui virou uma segunda casa. Já andava como se fosse ir pro refeitório, como se fosse cozinhando em casa, tudo muito natural, isso ajudou muito no processo. As pessoas daqui foram fundamentais pra dar tudo certo, os professores, desde o pessoal da limpeza até o pessoal da secretaria, todo mundo ajudou pra que fosse muito mais fácil. Eu sempre fui um pouco pessimista achando que nunca ia dar certo, mas eu encontrei um lugar que conseguiu fazer com que eu sonhasse muito mais. E no final deu certo, agora eu já tô muito feliz, já posso sonhar com o curso que eu sempre quis fazer e eu daria a mensagem de que realmente não desisti. Todo mundo fala isso, mas é verdade, que uma hora sempre vai vir.